Você sabe como fazer o piso da sua casa gastando 10% de um porcelanato? Não sabe mesmo? Então me acompanha no vídeo! Vamos fazer um contrapiso decorativo. A massa é 5 por 1, 5 medidas de areia e 1 de cimento. O ponto da massa é esse aqui, como se fosse uma farofa. Nesse pedaço de chão eu vou demonstrar o trabalho. Primeiro umedeço bem e depois espalho o cimento seco para a massa ter uma melhor aderência. Como aqui é uma demonstração, eu vou fazer bem fino, só com 3 cm de altura. Mas aí na tua casa você deve fazer com 5 cm de altura, tá bom? Depois de fazer a mestre, é só colocar a massa e vir reguando. Para dar um acabamento bem show de bola, eu vou desempenar. Agora alinhamos o molde de pedras e com o martelo vamos batendo. E é muito fácil de fazer, gente! Esse molde mede 40 por 40 cm e eu ensinei como fazer há uns 3 vídeos atrás. Então dá uma olhadinha! E aí Tchau, tchau. Depois que o contrapiso estiver seco, vamos pintar com uma tinta piso. Aqui eu misturo o pigmento ocre na tinta. E vamos pintar. Só uma de mão já é suficiente. Depois que a tinta secar, eu vou passar uma de mão de smart resina. A resina vai fazer toda a diferença nesse trabalho. Junto com a smart resina, eu misturo o pigmento marrom e o pigmento ocre. Com o pincel, vamos pintar todas as pedras. E batemos o pincel, para não ficar marcas. Espere secar a resina, e então vamos escurecer algumas pedras, aplicando uma segunda demão de resina. Com o pincel mais fino, vamos pintar os frisos de preto. Assim destacamos pedra por pedra. É bem fácil de fazer. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã, com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Fiquem com Deus e até amanhã.